Fiquei um zinho pra relaxar, tava bem fininho e sem nem pensar Taquei fogo nele e pus pra queimar, fiquei bem de boa, hahaha Não dá pra acreditar, quem tava lá, o saci Pereira andava sem pular Rindo do patati e do patata, querendo pegar o gnome e puxar Meu olho aberto queria fechar, tava igual o chinês mas depois do chá Que larica era aquela, vou te contar, tudo que eu vi era esfirrar Preciso rangar e parar de pensar em esfirrar, pra eu me controlar O DJ chegou e ligou o PA, a track rolou Fiquei um zinho pra relaxar, tava bem fininho e sem nem pensar Taquei fogo nele e pus pra queimar, fiquei bem de boa, hahaha Não dá pra acreditar, quem tava lá, o saci Pereira andava sem pular Rindo do patati e do patata, querendo pegar o gnome e puxar Meu olho aberto queria fechar, tava igual o chinês mas depois do chá Que larica era aquela, vou te contar, tudo que eu vi era esfirrar Preciso rangar e parar de pensar em esfirrar, pra eu me controlar O DJ chegou e ligou o PA, a track rolou Fumei um zinho pra relaxar, tava bem fininho e sem nem pensar Taquei fogo nele e pus pra queimar, fiquei bem de boa, hahaha Não dá pra acreditar, quem tava lá, o saci Pereira andava sem pular Rindo do patati e do patata, querendo pegar o gnome e puxar O meu olho aberto queria fechar Tava igual o chinês, mas depois do chá Que larica era aquela, vou te contar Tudo que eu vi era esfirra Preciso hangar, para de pensar Em esfirra, pra me controlar O DJ chegou e ligou PA A track rolou, ta-ta-ta-ta Fumei um sim pra relaxar Ha-ha-ha-ha-ha Chá-chá-chá-chá-chá